Em um evento para empresários ontem no Recife, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o que chama de abuso das investigações que estão em curso no país. Expandiu-se demais a investigação além dos limites. Abriu-se inquérito para investigar o que já está explicado de plano. Mas qual é o objetivo? É colocar medo nas pessoas, é desacreditá-las. E aí as investigações devem ser questionadas. É preciso colocar limites. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial. Como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Integrantes do Ministério Público reunidos num evento no Rio de Janeiro, rebateram as críticas do ministro Gilmar Mendes. Afirmações como essa do ministro Gilmar Mendes não contribuem para a estabilidade institucional, para a segurança jurídica que se deseja nas investigações. Eu aproveito essa oportunidade, tomando conhecimento dessa fala do ministro Gilmar Mendes, para repudiá-la, repelí-la veementemente, porque ela é um desserviço à República. A grande verdade, já peguei um comentário que o Dianne me falou, do internauta Luciano, que pergunta, sim, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes está ensandecido, está enlouquecido, está fora do juízo normal. Que conversa é essa? Podemos investigar a todos, no Legislativo, no Executivo, empresários, mas no Judiciário não? Que conversa mole é essa? Ele precisa se explicar, é os 2 milhões e 100 mil reais da JBS que foram parar no Instituto de Direito Público, do qual ele faz parte. Isso que ele precisa se explicar. Como também o relator, Edson Fachin, precisa se explicar como é que andou em aviãozinho da JBS e agora homologou essa delação vergonhosa, onde os dirigentes da empresa estão soltos, livres, leves e soltos. É aquilo que nós vimos falando, e o Dianne, é preciso passar a régua. Ninguém pode ficar de fora. Sob pena dessa operação Lava Jato não chegar a lugar nenhum. Amanhã os capítulos de amanhã. Os próximos. Obrigada, Prisco. Até.